Arma Chaves Corra 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 Ah, ele voltou para a casa dele. Cara, eu só não entendo como esse bagulho aqui funciona. Uma roda gigante. Por que o cara não sai dando cambalhota ali dentro? Moto do Batman. Essa moto já apareceu no South Park, não queira nem ver. Viu ali? Bem-vindo ao Reconceito. Tá doido, mano. Ei, garoto. Meu nome é Billy. Qual é o seu? Meu nome também é Billy, mas meu pai disse que eu não posso brincar com você. Ah, por que ele disse isso? Meu pai diz que os pretos são uma doença na comunidade e uma má influência e sujos e ladrões e mendigos e vagabundos e que não sabem ler nem escrever. Caralho, humilha mais. Caralho. Caralho. É muito bom na feira. E o homem da loja não me deixa entrar para comprar chiclete ou refrigerante. Bem, com chiclete você gosta? Indios-calpes. Vermelho ou amarelo? Amarelo. Odeio os vermelhos. Vermelhos têm gosto de vômito. É. O que tem nesse pote, Billy? Ah, não tem nada. É pra pegar girinos. O que você vai fazer com os girinos nesse pote? Eu vou ver eles nadando. Eu vou dar migalhas de pão e cenoura do quintal e aí eles vão virar sapinhos. Eu vi girinos. Rio abaixo. Vem comigo que eu te mostro. Ok. Vem. Lembra quando você me mostrou o anel, mãe? Pra quando eu encontrasse alguém especial? Bem, eu encontrei. E ficará perfeito nela. Ah, ele vai atrás do anel. Eu só não sei porque ele tá andando com a arma. Ou talvez seja... Aqui eu vou lembrar algumas das minhas memórias. Vem, vem. É isso, Billy. O rato caiu no balde dos fregamos e agora não consegue sair. Olha só isso. Ele vai se afogar. Provavelmente. Salva ele, Billy. Tá se afogando. É só um rato. É nojento. Ele come nossa comida e espalha germes e faz cocô nos nossos armários. Ele tá morrendo. Ele tá morrendo, Billy. Ele morreu. Ele morreu. Billy, olha! Billy! Volta! Você conseguiu, Billy. Você salvou a vida dele. Rapazinho. Quantos anos eu tinha? Foi em 1920, talvez? Eu tinha nove? Talvez dez? Então, caralho, o Blasco está com cinquenta anos? Porra! Ainda tá matando pra caralho! Carta de Frank, o que diabos você está fazendo? Eu falei várias vezes que haveria consequência se você não administrasse devidamente o negócio. Seus problemas fiscais estão saindo de controle. Fui seu amigo por bastante tempo. Defendi você várias vezes. Não, defendi você mais vezes do que me lembro. E eu acreditei em você quando me disse repetidamente que resolveria as coisas. Que tiraria negócios do vermelho e você fez o que prometeu? Claro que não, amigo. Você só desperdiçou todas as oportunidades que eu dei. É por isso que estou colocando o ponto final nessa amizade. Adeus. E nunca mais fale comigo de novo, Frank. Washington. Incinta a cooperação com o Esquadrão Libertadores. 23 de dezembro de 1988. Los Angeles, alguns dias se passaram de meio que a bomba devastadora que envia o coração de Nova Iorque. Forçando a rendição completa dos Estados Unidos da América. As forças do exército alemão, as tropas alemãs atacaram Washington. Agora estão enviando o que chamam de Esquadrão Libertadores pelo país para garantir uma transição de poder tranquilo. Encoragem todos os americanos a cooperar com as forças alemãs. Diz o presidente em um discurso no rádio ontem. Não incluem armas. Não tente agir de forma contrária às ordens do exército alemão. Nós não queremos mais derramamento de sangue. A bomba tão do Equivaz Nova Iorque foi um alerta a todos nós. A guerra acabou. Sem nexo, eu pego um bagulho de ouro e aparece a foto de uma outra coisa totalmente diferente. Que papo estranho é esse, TH? É tu que tem áudio aí falando que tá com dor no tobo? Tu é diferenciado, cara. Tu é muito diferenciado, gente. Tem que parar com essa baitolagem aí, ô, cara. Cara, aí baixou rapidinho aqui. Qual é o que eu tenho para dar o outro? Ih, deu tempo de esperar. Tentei mais nada ao redor da casa aqui não. Cara, aí o objetivo é lá ou é aqui? Billy? Sim? Posso contar o segredo? Ok. Promete não contar pra ninguém? Sim, ok. Vou sussurrar. Eu te acho muito bonito e gosto de você. Bom, acho que eu já peguei todas as lembranças do Billy do lado de fora. Billy. Billy e a menina. Peraí. Ah, o cachorro. Ah, o cachorro. Ah, o cachorro. A vida é difícil, Billy. Ela é longa e cheia de sofrimento. Você será idoso antes de chegar ao fim da estrada. Só não se esqueça, meu menino. O final vai ser melhor do que o início. Na verdade, eu li o seu comentário na hora de sair. Porque eu só não ia falar durante o cutscene. Mas atenção no que tá rolando aqui das memórias dele. Do meu ponto de vista, só vejo duas opções. Ou eu pago uma boa grana por um relógio de bolso novo. Ou você desce o poço e o pega. Ah, então ódio que eu cheguei perto do bolso, eu sei que fiz uma lembrança. Oh, mãe! Papai! Que droga de confusão é essa? Andy e Howie, eles me seguiram. Eles... Eles me cercaram. Roubaram meu canivete. Qual é o seu problema, cacete? Se deixar roubarem sua propriedade, eles vão fazer isso o tempo todo até não sobrar nada. Eu te dei aquele canivete. Estava aos seus cuidados. É sua responsabilidade. Eu vou falar com os pais deles. Você não vai fazer nada disso, Sofia. Ah, vai deixar sua mamãe lutar por você. É, garoto? Agora você vai lá fora pegar de volta o que é seu e não vai botar os pés dentro dessa casa até fazer isso. Ah, o pai do Billy é um... É um filho da puta, assim... Na verdade, impossível ser mais filho da puta que esse cara, velho. É louco. Carta da tia Vilma. Minha cria de Rip. Espero que você esteja bem... E cooperando com a nova... Com a nova administração. Devo dizer, as coisas parecem estar muito melhores para mais agora. O regime prometeu um novo emprego para o seu time. Faxinei do novo prédio da SS no centro. Calma de cor dessa carta. Tá, bem. Tá, no mínimo de 48, né? Fala a história do jogo. Ele está muito animado. Tá bem longe de ser trabalho com o operador de maquinário que ele tinha antes de ser demitido há tantos anos. Mas foi comigo ela mesmo. Então, como está a Sofia? Imagino que ela esteja preocupada agora, considerando a situação sobre que os alemães têm alguns problemas com os judeus. Alguns? Imagina. Por nada. Aposto que se ela cooperar com ele, tudo ficará bem. Enfim, espero que possamos visitá-lo de novo no sugerão. Com amor. Já viu, mano. Dependendo de quando fechou, você não perdeu muita coisa, não. Carta... Não sei ler essa porra, não. Primeiro de maio de 1959. Her-Heated Plasticalist. Ah, acho que hip é o nome do maluco, né? Para o pai do Bíblio. Obrigado por manifestar sua disposição e cooperar conosco. Quanto mais informações você nos der sobre judeus e subversivas, sua localização e assim por diante, mais recompensas você receberá por mostrar sua lealdade. Talvez até haja uma possibilidade de conseguir um lugar novo para você no futuro. Suspeito que haverá muitas mansões vazias que precisam ser ocupadas pelos fiéis do Reich. Eu vou investigar esse Frank e Archibald. Que estavam tentubando você. Aguardo com a expectativa do seu próximo contato. Her-Blaska. Rai-Heated Plasticalist. Caralho, o filho da puta fica aguentando os parentes da mulher dele tudo, velho. Hector Silver. Fragmento de uma notícia antiga. Quanto maior a multidão, mais difícil é o teste. Isso. Em pequenas áreas, diante de um eleitorado pequeno, um homem de primeira classe, caralho, ocasionamente luta carregando multidão consigo pela força da sua personalidade. Mas quando o campo é nacional e a luta deve ser travada principalmente em forma indireta e a força da personalidade não é sentida imediatamente. Então todas as chances estão no homem que é intrínseca. Essa palavra é difícil. Intrincenca. Ah, foda-se. O maior desonesto e medíocre, o homem que consegue dispensar habilidade de forma mais fácil, noção de que a mente dele é praticamente um aspirador. A presidência tende ano a ano a ir para homens assim. À medida que a democracia é aprovinçoada, o governo representava cada vez mais alma do povo. Andamos em direção ao ideal nobre. Um grande e glorioso dia. As pessoas sentem que o campo vão finalmente realizar o desejo de seus corações e a casa branca será adornada com um evidente imbecil. Então tá, se tá falando, tá falado. Eu não vou despor. Eita, caralho. Aqui tem coisa, viu? Ah, aquele bagulho. Estarei no meu túmulo, apodrecendo. E ainda serei um pai melhor que você. Porra. Aqui é o bagulho de quando ele matou o cachorro. Tem nenhuma lembrança aqui, não? Quem é? Sebastião Bum. Opa! Como valeu a pena andar tudo isso? Vamos ver. Vamos ver. E aqui é o 12. Vamos ver o problema dessa arma aqui. Carrega do tambor. Silenciador integrado. Caralho, silenciador. Uma arma dela faz ser roubado pra caralho. Pistola de pregos? Aqueça balas antes que elas deixarem a arma fazendo viajar mais lentamente. Mas causando muito mais dano no impacto. Carregador. Olha lá. Eu peguei uma barra de ouro e do nada saiu uma foto do pai e da mãe do Billy. Beleza. Billy, do jovem Billy. Bilhete do jovem Billy. Caralho. O papel está amassado com uma filiça. Eu prometo que serei um bom menino. Eu prometo que não desobedecerei meu pai. Eu prometo que arrumarei meu quarto. Eu prometo que lavarei a louça. Eu prometo que agirei como homem. Eu prometo que não envergonharei meu pai. Esse aqui foi escrito por um adulto. Billy Braskowitz. O nome foi escrito por uma criança. É, tipo... Sem indexos aí. Bom, agora vamos lá pro andar de cima. Tem aqui lembrança. Ainda tem alguma lembrança com a mãe dele lá em cima. Martini, eu não sei quem é. Nunca nem vi. Larry Johnson. Não passa nem em 10 quem sei. Ah, um anel. Filho, eu já tentei conversar com você. Já tentei fazer você aprender na base da força até não aguentar mais. Mas nada funciona. Toda noite você me acorda com esses barulhos. Não importa quantas vezes eu tente dizer. Não existem monstros no nosso porão. Desculpa, papai. De noite eu vejo eles. Claros como a luz do dia. Vindo matar a mamãe. Tudo bem. Vamos fazer o seguinte. Segure isso. Uau. Agora nós dois vamos descer até o porão. E se aparecer algum monstro, a gente atire e o mata. Bem entre os olhos. Às vezes a melhor solução para um problema é encará-lo de frente. Vamos nessa? Sim, papai. Zofia! Você está dentro? Você deu? Não, papai. Os monstros foram embora. Se você não fizer nada de errado, nenhum monstro vai te pegar, filho. Acha que assustamos eles de vez agora? Posso ficar com a arma? Porra, não quero nem imaginar se esse moleque dispara essa porra se ferir, velho. A merda que se ia virar, mano. Aparentemente o pai não era tão filha da puta assim, né? Era um pouco menos filha da puta. O que eu achei que seria? Porra de um lugar é esse? Ué, aqui já é final de capítulo? Então tá, né? Sei lá. Dá uma procurada atrás de você aí, que ele deve estar ficando a tua bunda, o TH. Confia, mano. Só confia. Esse lugar tá todo acabado. Nem fodeu. Não venho aqui faz quase uma década. Hoje sou o dono de um rancho de 800 hectares perto do lago Forney. Ouvi no rádio que você foi visto perto de Roswell e imaginei que pudesse aparecer aqui. Não há nada nessa casa além de lembranças ruins. Então por que veio? Precisa de esconderijo? De dinheiro? Bem, você veio pro lugar errado, filho. Tarde demais pra implorar agora. Não pode me oferecer nada que compense o que fez com a gente. Quando penso no meu pai, só vejo um foda-se e um soco na minha cara. Quando foi que você já se comportou? Desobediente? Ingrato? Sem um pingo de juízo? E ainda tem essa boca imunda? Ah, eu vi onde você tava se metendo. Já caí nesse buraco também. E eu juro por Deus que eu fiz tudo o que pude para tirar você de lá. O que mais você quer de mim? Queria que me tratasse como se eu importasse. Como se eu não fosse um... Pedaço de merda preso na sola do seu sapato. Eu fiz tudo o que pude com você. Mas na verdade, você não tinha conserto. Agora você é algum tipo de superbombardeiro, terrorista e assassino? Você está do lado errado, amigo. Esses anos todos, eu fiquei batendo a cabeça na parede. Começando a ver que todos estavam contra mim. E quando os nazistas assumiram, as coisas ficaram muito melhores. É só jogar pelas regras deles e você pode se dar muito bem. Pergunte a qualquer um por aqui. Blaskovic é um nome de renome e respeito. Tudo que você toca se transforma em merda. E eu não preciso de sua mancha no meu nome. Assasino procurado. Fugiu para o exército assim que atingiu a maioridade. Partiu o coração da sua mãe. Cadê ela? Ela se foi. Quando? O que aconteceu? Bem, o que aconteceu foi uma enorme guerra, maldita. E agora temos um novo governo com novas regras. Eles a levaram. Ela se foi. E que roupa de bicha é essa que você está usando? Como assim a levaram? Eles juntaram todos os judeus e os negros e homossexuais. Esse mundo é dos brancos agora e o homem branco tem que mantê-lo cristão. Você a entregou. E daí? Uma mulher que vivia se queixando de mim E fez de um garoto um assassino Eu... Sempre te enxerguei como você é. Cinco quilos de merda num saco de dois quilos. De joelhos. Pai, eu sou seu filho. Fica... De joelhos, porra! Houve um tempo que eu tinha medo de você. Houve um tempo que eu me mijava de ter uma arma apontada pra minha cabeça. Sabe o que eu sinto agora? Absolutamente nada. Eu acho que é pouco. Delícia, cara. Se vem merecer isso, eu vou matar. Pra quem você ligou? Eles... Ouviram tudo. Pra quem você ligou, porra? Tem que desabilitar as suas garras. Desculpa. Abra. Não era pra tirar. Merda, roubou. William Joseph Blaskovitch! Por seus crimes, você será capturado, condenado e punido! O que é isso? Eu acho que sim. E aí Ai pra morra... A única coisa decente para destruir esse daqui é o... é a doze baleira do caralho até eu conseguir passar o E aí Pronto, agora eu acho que não aparece mais robô não Aí o bagulho, aí precisa até pão Ah, velho, agora que pariu Por que eu vim pra cá? Eu devia ter ido correndo pra casa Pra você, Anil Nossa